O nosso revestimento Core Stone pode ser instalado de diversas formas e hoje o Paulo vai mostrar para você a forma mais tradicional, com argamassa. Acompanhe aí! Olá, estou à frente aqui do nosso produto aeróbico. Aqui no caso está assentado de uma maneira tradicional, então não é o retroiluminado. Nós podemos usar diversas técnicas de fixação. No caso aqui, nós utilizamos argamassa. Então nós temos argamassas homologadas com várias empresas do Brasil. Então, além da cola com argamassa tradicional, nós temos a possibilidade de usar em uma obra limpa, um retrofit, uma reforma que você está fazendo na sua casa, residência ou ambiente comercial, silicone estrutural com dupla face. Então você consegue fazer uma obra mais rápida, limpa e que também seja mais prático para você. Então aqui no caso, nós utilizamos argamassa e também exploramos a meia esquadria, né? Então esse acabamento que se utiliza muito em mármores, em pedras naturais, para fazer o canto da porta. E inclusive, nós temos aqui a própria porta revestida com o mesmo produto, com outro tipo de produto que é um lançamento nosso para agora, este ano de 2021, que aí nós vamos entrar mais à frente em maiores detalhes. Quer saber mais sobre a Vaico do Brasil e os nossos produtos? Acesse o nosso site e acompanhe as nossas redes sociais.